123 mães e bebês em Sergipe participaram de uma pesquisa do Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe que confirmou a associação entre a microcefalia e o Zika vírus. A pesquisa contou com a parceria do Instituto Ciências Biológicas da Universidade de São Paulo, a USP. O resultado da pesquisa saiu semana passada e comprovou realmente a associação da microcefalia ao vírus Zika. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Danusa Duarte, que é superintendente do Laboratório Central de Saúde Pública. Danusa, como é que foi feita essa pesquisa? Então, nós fizemos essa pesquisa desde o dia 31 de março até o dia 10 de maio. As mães foram convocadas, aquelas mães que já tinham seus bebês com microcefalia, que estavam notificadas. Então, elas foram convocadas em parceria com as vigilâncias do Estado e, automaticamente, daqueles municípios que tinham crianças, bebês com microcefalia. Elas foram convocadas, vieram ao LACEM durante esse período de finalzinho de março até 10 de maio. Nós fizemos a coleta, teve todo um processo de investigação, preenchimento de dados, enfim, que fazem parte do processo. E essas amostras foram levadas para a USP, que essa parceria vem sendo feita com a Universidade de São Paulo, com a equipe do Dr. Zanotto. E aí, esses resultados foram para lá. E agora, semana passada, nós tivemos a resposta que, de fato, houve uma correlação, porque a maioria das mães, elas tiveram, apresentaram resultados positivos para a presença do anticorpo IgG, identificando que elas tiveram o Zika vírus, foram contaminadas com o Zika vírus no período da gestação. Agora, as mães de todos os estados daqui do Sergipe, dos estados, não, dos municípios de Sergipe, foram analisadas? Aqueles municípios que têm crianças com microcefalia. No total, foram 17. Outros municípios tiveram, mas alguns não conseguiram participar desse momento da pesquisa. Então, neste momento, foram contemplados 17 municípios que atenderam ao chamamento das vigilâncias e do LACEM. Então, 17 municípios do estado de Sergipe têm mães e bebês que tiveram resultados positivos.